Esta sexta-feira, primeiro dia de portões abertos para a Expo Sananduva foi de parque muito movimentado. Famílias aproveitaram a noite agradável para passear entre os estandes com a família e as crianças e aproveitar para se divertir muito. Além das muitas opções de negócios, a feira oferece outras tantas opções de diversão. Quando a fome bateu, os visitantes se sentaram às mesas da Praça de Alimentação, que acomoda até 300 pessoas no espaço gastronômico. Mas voltando a falar de negócios, a TV1, em parceria com a Rádio Sananduva e Mega FM, acompanham diariamente os 200 expositores que esperam usar a feira de vitrine para mostrar os potenciais de cada setor. Show de bola, o pessoal está chegando, está visitando o estande da Asana do VFM, da Mega FM, em parceria contigo com a TV All e está show de bola. A gente vai até domingo com muitos brindes para quem visitar o estande e também a gente tem a promoção da Mega FM 2 anos. Quem visitar o estande leva um flyer com QR Code, aproxima a câmera, responde o questionário e concorre a três super prêmios na Mega FM 2 anos. O que tem aí de prêmio? A gente tem uma pulseira Xiaomi Smartwatch, tem um celular Xiaomi 16GB, smartphone, e uma caixa de som JBL Flip 5, né? Três super prêmios, né? No fim da noite, o público se dirigiu para a arena de shows. Adultos, crianças e muita gente animada acompanharam o show de Júnior e César e também da banda Cosmo Express. Continue acompanhando a melhor cobertura da Expo Sananduva 2020. Ouça a Rádio Sananduva e Mega FM para acompanhar em tempo real todas as informações da feira. E se perdeu algum detalhe, você pode acompanhar tudo o que chamou mais a atenção durante o dia de feira no canal TV On Digital no Facebook.